No período de 23 a 27 de dezembro, o Detran flagrou 23 condutores sobre o efeito de álcool. Três deles foram encaminhados à delegacia porque o teste do bafômetro acusou concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões. Durante a operação, que contou com o apoio da Polícia Militar, 201 veículos foram apreendidos e levados ao depósito, sendo 48 motocicletas. Os principais motivos foram conduzir o veículo sem licenciamento, sem o documento de porte obrigatório e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão.